Valeu, gol! Gol! É do Brasil! Olha a girada de cabeça, pá! Com estilo, chegou a tocar na bola. O Amin. É Brasil! Um para o Brasil. Zero para a Arábia Saudita. Nesse momento, a seleção brasileira vai subindo para sete pontos. A Costa do Marfim tem cinco, o Brasil vai se classificando em primeiro. E os outros que se entendam no outro grupo. Espanha, Argentina, Austrália, Egito. Um para o Brasil. Zero para a Arábia Saudita. Começou a bonita. Olha o gol! Gol! É do Brasil! Richard, isso é o nome dele! Oh, coisa boa dizia o R desse! Richardson! Faz o quarto dele! Meteu a cabeça, vem de trás! Me parece que não existiu impedimento! Meteu bem a cabeça, tirou do goleiro! Aê! Três não, quatro, cara! O que ele está brincando, está fazendo ali? O gesto! Dodô! Hang loose! É isso? Acertei? Acho que acertei! É! É! Estou moderno! O nada do gesto aqui é antigo! Gol! É do Brasil! Richardson! O quinto dele! Na Olimpíada! Brasil o terceiro do jogo!